Saudações, neste vídeo conversaremos sobre este exame. Ok, então temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma ressonância magnética do joelho esquerdo, corte no plano coronal, uma sequência DPFET7. Temos aqui o fêmur, temos aqui a tíbia, temos aqui o ligamento colateral lateral, temos ligamento colateral medial, temos corpo do menisco medial e corpo do menisco lateral. Veja que o corpo dos meniscos tem que ser do mesmo tamanho e da mesma forma. Aqui ele está normal, triangular, e aqui ele está alongado, veja que ele cobre toda a superfície articular. Então, isso aqui é alterado, isso aqui está normal. Fazendo os cortes sagitais, você vê aqui o menisco lateral, o corpo do menisco lateral, veja que ele se continua em pelo menos quatro cortes. Aqui já tem corno anterior, corno posterior, e ele mantém-se aí presente, como a gravata borboleta, em pelo menos quatro cortes. Normalmente, ele aparece em dois cortes. Quando ele começa a aparecer no terceiro corte, ele já é o menisco discoide. O menisco discoide é o menisco que se insinua aqui para dentro do espaço articular, mais do que deveria. Observe aqui, temos aqui um menisco normal, em formato de C, e aqui um menisco discoide. O menisco discoide pode ser completo, como neste caso, onde ele cobre toda a superfície articular desse lado, ou incompleto se ele estiver cobrindo parte da superfície articular. O que acontece é que no desenvolvimento embrionário, o menisco é completamente discoide, é normal. Depois, com o desenvolvimento, ele vai sendo reabsorvido, essa porção interna, e ele fica nesse aspecto em C. O que acontece é que pode não ser reabsorvido, e aí fica o menisco discoide. Se não for nada reabsorvido, fica o menisco discoide completo. Se for reabsorvido parcialmente, fica o menisco discoide parcial. Ok? Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar um exame típico de menisco discoide completo, que é mais frequentemente na região lateral, mas pode ser na medial também. Obrigado e até o próximo vídeo.